Fala meus nobres, bem-vindo ao canal e já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, beleza? Michelle Linhau, conhecido como Misty Stone, é uma linda atriz de filmes adultos profissional, modelo e empresária que nasceu em 26 de março de 1986 em Inglewood, Califórnia, Estados Unidos. Atualmente ela está com 35 anos de idade e sua altura é de 1 metro e 65. Michelle Linhau nasceu e cresceu em Inglewood, Califórnia, nos Estados Unidos e atualmente continua morando por lá, mas pouco se sabe sobre sua história de vida antes de entrar na indústria adulta, mas com Michelle não foi diferente, ela simplesmente nasceu para a profissão. Com seu lindo estilo afro, ela mergulhou de vez na indústria adulta em 2006, aos 20 anos de idade, fazendo enorme sucesso de imediato, resolvendo mudar o nome para um artístico como muitos da indústria, adotando o nome para Misty Stone. Com seu enorme sucesso, Misty Stone é conhecida como a Harry Belly da indústria adulta, sendo a primeira atriz adulta negra a ter sua própria linha de produtos eróticos. E com sua carreira crescendo a cada dia mais, ela abriu sua própria produtora voltada para a indústria adulta. E não para por aí meus nobres, ela também tem sua própria marca de produtos de beleza, que faz um enorme sucesso. Misty Stone já atuou em mais de 410 filmes e ganhou vários prêmios ao longo de sua sua carreira, e também estampou várias capas de revistas famosas do mundo adulto, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Segundo informações, Misty Stone tem um patrimônio líquido estimado de aproximadamente de 6 milhões de dólares. Gostou desse vídeo? Então dá uma ajudinha para o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Um forte abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti